Esse amor, se ele não deu amor Reserva a sua paz Bebeu no chão Nome dele é Lucas Fátima Esse amor, se ele não deu amor Reserva a sua paz Bebeu no chão Esse coração pode E essa não é a minha parte A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que é maravilhoso Minha parte é maravilhoso Se ele não deu amor Bebeu no chão Bebeu no chão